Torcer para o adversário, dar uma progressada? Por falar em pontos, o Almeida soma seis vitórias e tem cinco partidas desde a chegada do tempo do Mano Menezes. Com o mandante, os números são ainda melhores. 25 jogos de invencibilidade. É, dentro de casa e com a força da torcida, o Palmeiras tem rodado o trabalho. E em balada, o terceiro Atlético de Lê, no final de semana, com a vigésima terceira rodada. O time titular não deve lidar com o Luís Adriano, que é um atacante não, mas não, entra na caixa de ouro e faz regeneração muscular. O provável, o substituto do almoço de seis gols e reajortes escutados, se é apenas ou fora. O problema é que é preciso e esquecido no banco, no final, a gestão de pele e pão, tem pegado espaço na equipe e muitas vezes. Acho que quase uma das duas contas de fora, temos que tentar entender o que o professor quer. Acho que cada treinador tem suas características, alguns gostam de falar o que querem de você. O almoço não gosta, então, temos que respeitar a individualidade de cada um. Então, eu sempre tentei me adaptar ao estilo do time que o time jogou. Deu certo, o último ano se não deu. Agora é uma nova etapa e espero dar certo o que o time jogou. Sem mando a ver no gramado, cumprindo suspensão, após levar o terceiro, cadê o amarelo na confecção. O Palmeiras vai em busca de mais um trio. Ocupando a segunda posição e na cola do líder flamengo, só o resultado positivo interessa. E o aproxima mais. Então, todo estado, topo da tabela. Nos programas aqui do Rio de Janeiro, a gente defende a continuidade do trabalho. Mas assim como aconteceu ano passado, saiu o Guadalupe Machado, então o Felipão, o Palmeiras embalou. E chegou a conquista do título do jogador brasileiro. Será que isso vai se repetir esse ano? Não sei. Mas a verdade é que já surtiu efeito. O astral, o outro ambiente é diferente. Alguns jogadores descargados, agora estão recuperados, dando a sua contribuição. E o resultado, são seis homens, cinco vitórias, um empate e a perseguição ao dia de quatro. O pessoal, você acredita que o nosso Lucas Lima pode sanar a volta possível ao Palmeiras? Eu tenho uma explicação tática, se é que pode, posso chamar assim. Na época do Palmeiras, não é só o Lucas Lima, mas qualquer meia, tinha muita dificuldade para jogar. Por quê? Porque o Lucas Lima, o jogo não estava com posse de bola, com transição, era aquela jogada, ligação direta. Então, a bola passava por cima, não necessariamente por cima, mas por baixo, mas muito rápida da defesa do ataque. O Mano Menezes, que ele muda um pouco o estilo de jogo, ele jogou a troca de empate, bate os pulos. A bola sai da defesa, passa pelo meio para chegar ao ataque. Por isso, na minha visão, acho que o Lucas Lima está tendo muito mais...